E aí galera, beleza? Aqui em Fala aqui é o Torxiglás, estamos aqui trazendo mais um vídeo dessa vez, paladinhos mais marranqueadazinhos, vamos ver como é que vai ser agora. Da última vez eu me irritei pra caramba, até dei rage no bagulho, mas enfim. Vamos respirar fundo, vamos torcer pra dar bom, e pra não ter uma desgraça de um tanque que, ao invés de tankar, quer avançar nessa merda. Enfim, vamos que vamos. Beleza galera, Willow e Nara de Anos Terms e Sky do nosso lado, eu, Jogandinho e Nara, FURIA, STRIX, TURVOLT, MACOA e Androxos. Jogando pro lado do time adversário, beleza? Vamos ver como é que a gente vai sair aqui, com essa Willow e com essa Scar jogando pro nosso time, e vamos ver como é que o Sniper do time adversário vai sair, né? Mestreia 14, tem skinzinha, né? Vou gostar de jogar, se jogar bem tá valendo, se não, não. Temos um TURVOLT que vai incomodar muito, é, TURVOLT dando escudo e o Kassamba é uma lixeira. Ah mano, temos a FURIA que também tem escudo quando fica um pouco de vida. É galera, é isso aí. Galera, sempre no começo das partidas eu pego uma Lendária que eu não vou usar, tá bom? É, porque vai dar uma trollada e pego também um deck que eu não vou usar. Depois eu mudo, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. 5, 4, 3, 2, 1, e aqui nós vamos! Vamos galera aí, vamos galera aí, já estou aqui no meio, boa aqui, boa, está jogando fino, boa. Que é isso velho, não estamos entendendo nada que está acontecendo, olha que da hora, que da horas, olha que da horaa, olha que da horaa, olha isso, estou na Disneylandia, não é Opa, 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 opa Boa Hum, levei Fiquei sem proteção, cara, tô solo ali Ajuda cá Pega a mãozinha no carro ali, eu tava solo, velho Fiquei brincando no bagulho, hein Difícil acertar o cara ali, hein Opa Que isso, cara, tudo cagado, o muro, que viagem é essa? Fiquei sem proteção 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 Beleza, vamo aqui, vamo galera Vou focar em tankar nessa partida Reju no máximo e depois um Você não está bem-vindo, você não está bem-vindo Vem, os jepeitos morreram Você não está bem-vindo, você está bem-vindo Atenção imbrando Eles foram dois deles Atenção atrás Não, não! Atenção! Meu Deus, não tinha como não. Meio, 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 pessoal. Por incrível que pareça, quem está jogando o melhor do time adversário é o Sniper, mano. O Sniper está jogando o melhor, porque ele não vai conseguir carregar, porque ele está demais. O que é isso, mano? Beleza. Boa. Beleza. Você não está bem-vindo aqui. Nossa, boa Nice, Genus, linda Nossa, o Genus ultou bem na minha ult Linda foi essa A droga está desesperada Nossa, mano, não tem nem que me matou Que isso, cara Como ele me matou, eu não sei, mano Refúgio no 2, pra dar aquela Tancada maior Ok 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 30 segundos remaining Show them no mercy 15 segundos remaining Ok Cadê a cura Nossa, boa Nossa, não adianta, mano Mano, eu não ganhei a cura, hein Nossa, faltou cura pra mim ali, velho Acho que o coordenador estava muito longe, mano Não, meu Deus, guys Poxa vida, mano É só entregar Não dá o quê, tio? Ok Não dá o quê? O que que não dá, tio? Hã? Be careful Lights out Capture points Respondendo em 15 segundos Ok Vem o mal no seu coração Então, in, right now 5, 4, 3, 2, 1 Uplo! Vamos, vai, 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 vai Vem, vão, vamos, vamos, vai, vamos agora Oh, Willow, você tá voando aí à toa, velho Ataca alguém, tio Mano, Willow lutou pra morrer, velho Tá de sacanagem Olha só, morreu Cadê a cura, velho? Meu Deus do céu, Genos. Genos, cadê a cura, Genos? Eu não tava sendo guardado pelo Genos, né? Meu Deus do céu, velho. Tá panando, né? Chegar putaço lá lutando igual um doente, mano. Meu Deus do céu, GG. Que beleza. Boa, 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 boa. Cara, aquela ult do Genos lá na minha ult foi top demais, velho. Fiquei de cara, velho. Que isso? Não acertou, esse não acertou. Engraçado, né? É bug de espectro. Olha só, os três tiros que nem foram mirados em mim, mano. Grande fode. Pode ser bug isso aí, não é possível. Bug de quando o cara tá meio que espectador, tá ligado? Porque não é possível que esses dois tiros aí não tava mirado em mim, velho. Então, né? Estranho, no mínimo. Beleza. Vemos os 15 pontos que nós perdemos a última vez. É, ia, 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 ia. Mas, enfim. Vamos ver como é que a gente ficou. Melhor tanque aí. Pegamos bastante tempo de captura. Bora, 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 bora. O time adversário. 0,7 o Torval de mil. Deus, não adianta pegar Torval de mil. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Galera, se gostaram, sape aqui o like. Que ajuda muito. Deixa nos comentários. Feedback, sugestões de conteúdo de vocês. Não deixe de compartilhar. Favoritar o vídeo. Ativar o sininho aí. Não esquece, tá bom? Porque isso é muito importante, tá? Deixe nos comentários. Comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais. É isso. Mais de páginas da Gajajá pra vocês aí. Até o próximo. Falou!